Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal! E no mês de hoje, galera, eu vou tentar ganhar calça angelical, tá bom? Aqui neste canal. A Garena liberou um evento hoje pras pessoas tentarem ganhar a calça angelical. Esse é o item mais raro do Free Fire e, assim, eu não tenho ainda, então eu vou tentar, beleza? Eu tava usando aquela que deu por três dias pra você usar, eu não sei se já deu o horário dela, mas minhas últimas horas de calça angelical ou não, né? Porque se eu ganhar hoje, quem sabe? Então eu vou pedir pra minha mãe girar a roleta da calça angelical, gente, porque, assim, a minha mãe tá dando muita sorte pra gente, não tem condições, ela vai ter que ganhar essa calça angelical hoje. Tem gente que ganha gastando pouco dima e tem gente que ganha gastando muito dima, tá, gente? Só que hoje a gente tem bastante dima pra gastar, então eu acho que a gente vai conseguir. Deixa o seu likezinho topper pra torcer pela gente aqui hoje, pra gente ganhar essa calça angelical, beleza? E quanto mais like tiver no vídeo, mais inscrito vai ter no canal e a gente vai chegar rapidinho a 300 mil inscritos! Sim, meu povo! Estamos uma 300 mil graças a vocês que são os meus toppers, então já se inscreve aqui, tá bom? E compartilha com todo mundo que você conhece. Me segue nas redes sociais, tá aparecendo aqui na tela e tem todos os links na descrição do vídeo. Deixa um comentário, vim no YouTube com o nosso perfil, te conhecer, te stalkear e até te seguir, beleza? Então é isso, bora ganhar essa calça angelical. Já estou aqui com o meu tablet e sim, gente, eu jogo no tablet, tá bom? Eu sei que é frustrante, pelo menos pra mim, porque eu acho que eu nunca vou poder participar de um campeonato de free fire que eu acho que só podem jogar pelo celular e assim, desde sempre eu jogo no meu tablet e eu não consigo me acostumar a jogar no celular, tá bom? Enfim. Vamos lá no quarto da minha mãe pra ver se ela aceita esse desafio de tentar ganhar a calça angelical pra gente, tá bom? Minha mãe tá muito sortuda ultimamente, tá dando muita sorte pra gente, então eu acho que a gente vai conseguir essa calça hoje, não é possível. Já estou aqui no quarto da minha mãe, eu te vou abaixar a novela, né, que a gente é viciada em novela. Mãe, tem um desafio pra você. Ah, só tá se arrumando toda. É o seguinte, a Garena, não sei se você nem saber o que eu tô falando, a Garena disponibilizou um evento novo pra ganhar o item mais raro do jogo do Free Fire, tá? Como você é o nosso amuleto, eu quero que você tente ganhar isso pra gente, tá bom? Por que essa mulher liberou isso? Garena é o dono do jogo, mãe. Gente, enfim. Liberaram e a gente vai gastar o que for, mãe. Então já se prepara pra pegar o seu cartão de crédito que você nem tem. Tá? É com você, mãe. Vamos lá. Com você. Você vai segurar o tablet, como se você fosse jogar, tá bom? Caramba. Aperta aí em qualquer lugar da tela. Qualquer? Qualquer lugar da tela, vai. Beleza. Beleza. Ó, já não tô mais nem de calça angelical, gente. Eu tava com a calça angelical. Ó, mãe, aperta aí. É, isso aí. Aperta aí. Já tem gente chamando, mas ignora. Caramba, gente. Se for você, desculpa, mas é que é... Então, assim, a gente já tá aqui dentro do evento, gente. Então, assim, a gente... Eu não sei... Ah, eu tenho 1.195 dimas. Ó, 240 chance alta. Mas só vem um prêmio, será? Mas não é só uma calça que você quer? Mas, mãe, a gente tem que ir girando até ela vir, porque tem vários outros prêmios, entendeu? Então vamos primeiro no baixo. Não, vamos já no alto. 240, pode rodar. Pode rodar? É, vai. Confirmar. Ai, meu Deus, gente. Não ganhou. Mas já saiu isso? Já. De novo, mãe. No 240? Vai de novo. Vai por mim, vamos no 40. Tá bom, então vai. Chances pequenas. Mas, Karine, quem vai ganhar? Olha, ganhou uma... Não vou nem falar o que é. O que é isso? Uma mochila? Não sei lá o que é isso. Uma mochila. Não era mochila. Vai, mãe. 240, vai acabar o dinheiro. Eu li. Por favor. Vai. Veram a magia. Vem, calça angelical. Agora? Nossa, gente, eu tremei na base agora, mas foi outra roupa que também é boa. Mas tem que ser a calça angelical. Vai. Tem quanto ainda? Mais um de 240, vai, mãe. Tem 675, gente. A gente vai entrar na calça, calça angelical, calça angelical. Vem. Vai, mãe. Agora confirmado. Não, não é, mãe. A gente vai ganhar, mãe. Continua. Só vai ter mais dois giros, eu acho. Nem isso. Nem isso. Um giro de 240, vai. Agora, agora, gente. Tudo ou nada. Não é. Acredito. Agora vamos rodar no 40. Lógico. Vai rodando no 40, gente. Arma. A minha arma. Vamos aqui, ó. Vamos aqui. O que é isso? A gente nem sabe. Vou deixar a minha mãe fazer o que ela quiser. O que é isso? Nossa, gente. Olha como a gente foi burra, mãe. Por quê? Quando pega aqui, aumenta a chance. Eu não sabia. Como é que você sabia dessas coisas e não me contou? Tô treinando escondido dela. Não, vai. Confirmar, mãe. A gente não vai ganhar no chance pequena, mãe. Então vamos lá. Ih, não tem 40. Mas vai rodando até acabar. Aqui? Não. Vai. Caixa de camisa. Caixa de camisa. Caixa de camisa. Caixa de camisa. Pega agora uma pedra do que você pegou e a gente roda mais um de 40, que aí aumenta a chance. Agora um de 40. Gente, por favor! Pegou mais um desse e não veio repetir e não veio a calça angelical. Vamos fazer o seguinte, mãe. Vamos ver o que a gente ganhou até agora, né? Que a gente nem viu. É... A gente vem aqui, é isso? A gente ganhou tudo isso, gente. Mais nada de calça. Vamos abrir isso. Nossa, mãe, você não tá dando sorte hoje. Gente! É que é difícil mesmo, tá, mãe? Difícil. Ficou me explorando, que é minha sorte toda. Claro, mãe! Você escolheu a blusa? Você tá aqui pra isso, caramba! Você escolheu a blusa? A gente só ganhou isso, mãe. Ah, que harmonia eu ganhei. Vamos ver se meu cartão passa. Carinho. Quanto? Esse aqui não vai passar, tá? Esse aqui não vai passar. Pouco, né? Pouco, mas... Seu cartão já fica cadastrado? Aham. Nem a mãe, mãe. Gente, se foi... Por isso que o cartão Brown vem alto, gente. Foi, gente! Foi! Obrigado, Deus! Eu não tenho dinheiro, eu não sei como foi, mas se foi, vamos continuar sentando essa calça, gente. Entrou o Gima, gente, então vamos tentar de novo, hein? Compre essa pedra aí que aumenta as chances. E vai no de 240. Todos cruzados, galera. Sorte lançada! Bora! Vamos! De novo, de 10. Compre um de 10. Isso. 240. Ai, por favor! Sorte, vem sorte, vem! Nossa, que susto! Demorou pra aparecer o negócio. Vai. Mais um de 10. Põe não mostrar novamente, né? Por quê? Porque senão vai ficar confirmar toda hora. Da hora direto. Caixa de arma. Vai, mãe. De novo. Mais um de 10. Por que você não tenta uma vez? Vai que a sorte tá sobre você. Vai, gente. Eu vou tentar. Vai. Vai, cacau. Vai, cacau. Acabou, gente. Que? Eu vou de 10. 40. 40. Acabou, gente. Acabou. Tem tudo aqui. Menos calças, gente. Acabou. Não ganhamos a calça angelical. A gente gastou quantos dimas? Hum... 2 mil e pouco. 2 mil e alguma coisa, gente. 2 mil dimas e não veio calça angelical. Não veio calça angelical. Então, assim... Eu peço desculpa. Minha mãe não deu sorte hoje. Eu não posso... Meu cartão nem sabia que ia passar e passou, gente. Então, realmente, se eu tentar, a gente não vai passar mais, tá? Então, assim, eu não vou ficar colocando meu dinheiro... Não vou ficar colocando meu dinheiro todo nesse jogo, tá, gente? Eu já estou gravando, fiz três vídeos hoje também... Sim. Então, não. Tá? Não. Se você quer ver mais vídeos de Free Fire, vai ter lá no meu canal secundário, que é o primeiro link aqui da descrição, tá bom? Vai lá se inscrever, que estamos rumo a 500 inscritos lá. E vai ter muita live de Free Fire e muito tudo pra vocês lá, tá bom? Então, é isso, meu povo. Estou chateada, não ganhamos a calça angelical, mas tentamos, fizemos de tudo, tá bom? Não vou pôr mil reais. Eu me recuso, tá, gente? Assim... Ah, não. Se um dia, se um dia eu for... E, Odessa, você quer fazer alguma coisa? Não, não faz nada. É isso, pelo amor de Deus. O que vale é jogar, disputar entre vocês, brincar... Ah, diversão, né? Com ou sem calça, vão morrer do mesmo jeito. Se ela tivesse alguma magia, se levasse um tiro e tivesse aquele... Tipo, não pegasse na calça, gente. Isso, aí a gente ia mergulhar aqui, tentando encaixar essa calça, mas não é. É melhor você ter um colete e estar uma coisa de proteção de bala do que... Verdade, verdade. Então, assim, gente, não foi dessa vez, quando a Garena liberar de novo a calça angelical, a gente tenta de novo. Mas, se vocês quiserem ver mais vídeos de games, é só vocês entrarem no meu outro canal, tá bom? Que é o Kaká Moreira Games. Tem Roblox, tem The Sims, tem PUBG, tem Coffee Dut, tem tudo, tá? E Free Fire também tem muito, porque eu amo. Só que, assim, gente, eu não vou gastar o meu rim aqui nesse negócio pra ganhar, tá bom? Eu não vou, tá? Eu não vou, me recuso. Já gastamos 2 mil dimas. E, assim, gente, desculpa, mas eu sou boa com calça ou sem calça? Nossa, gente. Deixa o seu likezinho toffer, tá? Gastamos dinheiro aqui, então deixa esse like agora, pega o dedo e aperta no like. Se inscreve no canal, a gente arruma 300 mil e compartilha com todo mundo que você conhece pra gente chegar rapidinho a 300, 500, 700 e até 1 milhão de inscritos, beleza? Ah, e deixa aqui nos comentários se você conseguiu ganhar a calça angelical, eu quero saber, hein, gente? Se você deixar nos comentários, eu vou deixar um coração pra você. Então é isso, galera. Um beijo, fui! Tchau, 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 tchau.